Amanhã para essa entrevista coletiva do nosso Rodrigo Neves, pré-candidato a governador do Estado pelo PDT, que percorre o Estado do Rio de Janeiro, lançando a discussão de um programa de governo, o Estado do Rio de Janeiro, o que queremos. Para compor a mesa, gostaríamos de convidar aqui os deputados federais aqui presentes, deputado Paulo Ramos, deputado federal Chico D'Angelo, nosso querido vice-prefeito da cidade de Niterói, deputado Bagueira, representando os parlamentos municipais, vereador presidente Davi Souza, da cidade de Cabo Fri, também secretário de governo, Binho Guimarães, vereador do município de Niterói, Romário Regis, vereador do município de São Gonçalo, Cláudio Chumbinho, ex-prefeito da cidade de São Pedro Aldeia, pré-candidato a deputado federal pelo PDT, nosso prefeito José Bonifácio está numa agenda externa e já está chegando aqui. E convidar o nosso futuro governador do Estado do Rio de Janeiro, Rodrigo Neves, para que possa falar a gente de Cabo Frio em Rio de Janeiro. Antes da fala do Rodrigo, nós vamos passar aqui uma breve fala de saudação a Cabo Frio, dos nossos... Primeiro, começar pelo deputado Bagueira, vice-prefeito de Niterói, que na verdade vem aqui.